Ok, ok, e o Félix vai dar uma surra, o Félix não, o César, vai dar uma surra no Félix, no bumbum. Quem não sonha em ver Félix sofrendo em amor à vida? Olha, eu abri uma frestinha na porta do armário, eu dei uma escapadinha pra fora, mas eu volto, eu entro dentro do armário e eu trago a bota cadeada, eu juro. Ele aprontou muito na trama, mas chegou sua hora, o vilão vai levar uma surra, e adivinha de quem? César, seu papi soberano, vai dar uma lição em Félix de cinta, no meio da rua. Isso tudo acontece depois que Félix resolve invadir a reunião da presidência para mostrar as provas do desvio de verbas efetuado por César. Eu decidi deixar a presidência do Samagno. Mas a surra não para por aí, inconformada com a atitude do ex-presidente, em jogar Paulinha numa caçamba, a enfermeira Hordália resolve dar uns bons tapas no pilantra. E a hora de Simone, a secretária Cadela, na qual Félix vivia a chamando, chegou. Ao ser expulso do hospital, Simone dá o troco e o chama de cachorro vira-lata. Como vai? Cadela. Depois de ser tirado da presidência do Samagno e expulso de casa pela mami poderosa, Félix vai atrás de emprego. Primeiro ele tenta um cargo de executivo, mas é rejeitado. Eu quero que amanhã cedo você faça sua mala e saia dessa casa. Eu estou expulsando você dessa casa. Até vaga como garçom no bar do Denis Arte, pai de Bruno, ele tenta. Mas assim que o marido de Paloma o encontra, o expulsa. Sem saída, Félix acaba aceitando a sugestão de Márcia e topa vender hot dog. Sem perder a pose, o vilão vai servir lanches de terno e gravata. Essa ninguém vai querer perder. É que eu sou hot, hot dog, e comigo você não pode, se eu te pegar tu vai levitar. É que eu sou hot, hot dog, e comigo você não pode, veja bem pra depois não chorar.